Eu sou o Ricardo Albuquerque falando pelo SafeSource e nós vamos falar sobre o canal Linus Tech Tips que foi hackeado e usado para aqueles scan de Bitcoin, de criptomoedas. Vamos entender como é que isso aconteceu e como é que o Linus, que é um cara da área de tecnologia, é um cara que entende de segurança também, como é que ele deixou passar esse tipo de coisa. Vamos entender o que aconteceu porque ele próprio fez um vídeo explicando o que houve depois. Bem, essa notícia foi sugerida por Faizuel e Mané, Paixão Liberal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu? Parece que foi de madrugada, de anteontem para ontem, que o canal Linus Tech Tips, que é um dos canais mais assistidos do YouTube, eu mesmo assisto muitos vídeos dele lá, é um canal típico de tecnologia, ele mostra várias tecnologias novas, montagem de micro, tem um monte de coisa para essa área de tecnologia, é bem interessante o canal dele aqui, já foi tudo restaurado, coisa e tal, mas o que aconteceu? Aconteceu aquele golpe que não é tão incomum assim no final das contas, que o pessoal consegue acesso a um canal grande, aí o que eles fazem? Eles mudam o nome do canal, mudam a visualização do canal completamente, e daí começam a colocar scams de criptomoedas, aquele velho, aquela velha tentativa de dizer que, ah não, você deposita um bitcoin, a gente devolve dois bitcoins para você e coisa e tal, e já tem um monte de esquema disso, e é lógico que isso não acontece, se você ver algum vídeo desse em algum canal, não acredite nisso, não existe isso, ah, de você manda um bitcoin e recebe dois, não, você vai mandar e vai ficar sem, não tem essa, né? Enfim, é um golpe antigo, mas muita gente ainda cai, né? E a grande questão que fica é, como é que eles fizeram para invadir o site do Linus Tech Tips? Olha só, é um canal com 15 milhões de inscritos, é o terceiro maior canal nessa área de tecnologia que tem no YouTube, né? E o próprio Linus também tem uma história muito bacana dele, não sei se vocês conhecem a história do Linus, ele trabalhava numa loja de hardware canadense, ele vendia computadores, vendia peças de hardware, e o nome da loja era NCIS, ela já até fechou já a loja, e em determinado momento ele começou a fazer propaganda dos produtos da loja e coisa e tal, e aí fez junto com o patrão dele um canal no YouTube para anunciar as ofertas da loja, era NCIS Tech Tips, né? E daí fez as propagandas e coisa e tal, mas a coisa não andou muito na época, o YouTube ainda era pequeno, a loja era pequena, no final das contas, eles acabaram saindo, ele acabou saindo da loja, e daí, no acordo de saída dele da loja, ele ficou com um canal, e daí ele mudou o nome do canal para Linus Tech Tips, e começou a anunciar um monte de produtos e coisa e tal, e a coisa foi crescendo, hoje em dia ele certamente, ele tem uma enorme empresa de mídia, ele criou uma empresa chamada Linus Techs Media, ou alguma coisa assim, enfim, é canadense, né? Eu não sei de que cidade exata do Canadá que ele é, mas ele tem todo um estúdio agora para fazer os vídeos dele, mas aí que está a coisa curiosa, né? Ele sempre fala para tomar cuidado com o login, para ligar a autenticação de dois fatores e coisa e tal, e de repente, do nada, ele foi atacado. O que aconteceu? Ele não estava seguindo os procedimentos? E bem, ele fez esse vídeo explicando o que houve, na verdade, o problema que ele teve foi roubo de cookie de sessão. Eu já fiz exemplos disso, tem até exercício lá no meu curso, vocês sabem, aqui nesse canal tem uma playlist, que é o meu curso de segurança no desenvolvimento de software, que entre outras coisas a gente fala sobre sequestro de sessão, roubo de cookie e coisa e tal, e tem lá um exercício que você pode fazer para treinar esse tipo de coisa, e é uma coisa real, não importa o quanto você tenha de mecanismo de autenticação, depois que você autentica o seu site, fica armazenado na sua máquina, um cookie de sessão, que é aquele cookie que é usado para você autenticar. Então, aquilo ali já é uma autenticação, né? E se um eventual agente externo consegue roubar esse cookie de sessão, ele entra como se fosse você, da mesma forma não importa se você tem dois fatores de autenticação, se tem um fator só, quantos fatores você tem. Parece que a preocupação deles também é porque eles usavam, lá no estúdio deles, lá na empresa dele, ele usava um pacote para gerenciamento de canal do YouTube, que dificultou um pouco descobrir qual era a origem do problema. Mas, finalmente, eles descobriram qual era a origem do problema. Parece que, mais uma vez, esse é um caso muito comum, o pessoal mandou para ele um pacote com oferta de patrocínio de canal. Todo mundo recebe oferta no YouTube, recebe oferta de patrocínio de canal. Eu mesmo já recebi um monte de e-mails desse. E eu já abri alguns arquivos PDF, mas parece que no caso dele, mandaram um arquivo .zip. E aí já é o alerta que o pessoal coloca. Não abri arquivo .zip, porque o arquivo .zip já pode gerar o problema na sua máquina. E daí isso infectou a máquina dele, ou de um funcionário dele, que com isso roubava o cookie de sessão da conta dele. E por mais que ele trocasse a senha e coisa e tal, trocasse a coisa, o cookie de sessão eles conseguiam de novo. Por quê? Porque eles estavam com a gente rodando na máquina de um dos funcionários, conseguindo esse cookie de sessão do funcionário dele lá. Enfim, foi alguma coisa bastante complicada. O YouTube, no final das contas, acabou deletando o canal dele. Eu acho que eles fazem isso também de proteção, por proteção, eles vão lá e removem o canal. E outra coisa que acontece no YouTube, quando é essa remoção, era no nível de conta. Então, uma conta que tenha vários canais, como é o caso meu, eu tenho vários canais ligados à minha conta, todos os canais acabam ao mesmo tempo nessa eventualidade. Mas é lógico, como eu falei, isso daqui foi o mecanismo mais de proteção. E a grande questão disso daqui é que no caso do Linux Tech Tips, ele é um cara grande, ele é um cara que consegue um acesso lá no YouTube, uma solução no YouTube muito rápida. Embora ele tenha reclamado de não ter conseguido isso lá. Mas imagina canais menores, quando você é hackeado, para você conseguir resolver isso daí, é uma tristeza isso aí no final das contas. Tem que tomar muito cuidado realmente com isso daí. Enfim, ele hackearam o canal dele, mudaram o nome para Tesla, não sei o que lá, e começaram a colocar uma live do Elon Musk falando sobre criptomoedas, que não tinha nada a ver. E aí eles botavam aqui nos comentários uns links para a promoção. E você clicava no link para a promoção, era a promoção lá de criptomoedas que a gente falou. Um site que dizia que se você doasse bem-vindo à entrega de cripto de graça do Elon Musk. Não, não existe isso. Ninguém dá cripto de graça. Não existe esse tipo de coisa. Até existia no início das criptomoedas. Tinha, de fato, airdrop, como eles chamam, que o pessoal dava cripto de graça para o pessoal para aumentar o uso da criptomoeda. Hoje em dia ninguém faz isso, principalmente com moedas importantes como o Bitcoin. Ninguém precisa mais incentivar as pessoas a usarem Bitcoin. As pessoas já estão usando Bitcoin. Então, esse tipo de coisa é fraude. O fato de ter a imagem do Elon Musk só mostra que os atacantes estão usando a imagem dele para fazer esse tipo de coisa. Evidentemente, ele não tem nada a ver com isso. E esse foi o drama do Tech Tips. Então, roubo de sessão é um problema sério. O cookie de sessão é importantíssimo. É algo que não tem como evitar. É a mesma coisa que roubar sua senha. Aliás, é pior, porque se rouba só esse cookie, já rouba sua senha, autenticação de dois fatores, de três fatores, biometria. Não importa o que você usou para se autenticar. Se eles roubarem essa informação do seu navegador, ele já tem acesso direto a tudo. É realmente um pesadelo esse tipo de coisa. As lições que ficam aqui é justamente isso não quer dizer que você não deva fazer autenticação de dois fatores. Sim, você deve fazer autenticação de dois fatores. A questão é tomar cuidado com qualquer arquivo zip que você receba. Isso parece a coisa mais redundante do mundo, mas a verdade é que é importante esse tipo de coisa. É aí que você tem muitos problemas, o pessoal do YouTube, quem tem canal ao receber supostamente propostas de patrocínio. Não é à toa que quebra de autenticação e burla de token de sessão é a segunda ameaça mais comum que você tem em ataques lá no OASP. É muito comum realmente. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras safesource.com safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta e colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.